Boa noite irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. Antes de nós lermos o texto, passamos para a meditação bíblica hoje, dia 7 de abril de 2024, nós estamos começando uma jornada de expansão da nossa sede. O conselho essa semana aprovou a compra do galpão, é um galpão que nós vamos montar aqui na área externa da igreja, para 1.500 pessoas e já estamos autorizados a derrubar as casas e se for necessário nós vamos derrubar aquele prédio também lá. Toda essa parte do departamento infantil será levada para as casas, aí haverá uma acomodação e se Deus permitir ainda, no final desse semestre, início do outro semestre, nós estaremos protocolando junto à Prefeitura de São Paulo o projeto definitivo, que é a construção do prédio aqui nesse local. isso aqui tudo vai ser derrubado, é um prédio de 14 andares e hoje nós estamos começando essa jornada. Já falei nisso no culto das 8, das 11 e quem viver verá, está certo? Por favor, compre a sua cadeira agora para o galpão, depois você vai comprar a poltrona um templão bonito, mas nós vamos dando passo a passo. Amém? Então, vamos nos unir um só sentimento, um só coração, uma só visão, uma só direção. Toda a igreja comprometida com a expansão aqui da sede. Para quê? Para que a gente possa acolher mais gente, para que a gente possa cuidar de mais gente, para que a igreja cresça aqui na sede e seja, como tem nesses últimos anos crescido, uma grande igreja missionária. Nenhum recurso de missões será tirado do orçamento. Nós vamos fazer a expansão da sede investindo na obra missionária. Porque o segredo da bênção é a missão da igreja. Se a igreja deixar de ser missionária, ela deixa de ser igreja. Então, o nosso foco vai ser esse sempre. Amém? Vamos lá. Zacarias, capítulo 10, versículo 12. Isso é uma promessa de Deus que nós vamos tomar posse nessa noite. Diz amém, hein? Amém. Vamos lê-la juntos, essa promessa que Deus faz. O que é que diz? Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Eu li recentemente um artigo falando sobre análise de psicólogos americanos que afirmam que nós estamos vivendo hoje no mundo, principalmente lá no contexto americano, mas isso se estende às outras sociedades, uma epidemia de narcisismo. E o que é o narcisismo? O narcisismo é um senso exagerado de superioridade e de importância. narcisismo é aquela crença individual de que nós somos especiais, que nós somos únicos. Vocês conhecem a história. Narciso foi alguém que chegou à beira de um lago, contemplando o lago, ele se achou tão lindo, tão lindo, que ele carriu e morreu afogado. Eu li recentemente um livro da Brenner Brown. O título do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. E essa autora, ela defende uma tese, ela é muito conhecida nos Estados Unidos, palestrante, famosa. Ela diz que nós precisamos, como seres humanos, ter a coragem de reconhecer as nossas fraquezas e a nossa vulnerabilidade. Ela diz, somos vulneráveis. Vulnerabilidade, para ela, não temos certezas em todas as áreas. Vivemos correndo risco sempre. Então, nós não temos todas as respostas, todas as garantias. É exposição que nós temos emocional de acertar e de errar. O povo de Deus é o povo mais abençoado e diz Moisés, ou Deus na boca de Moisés, o povo mais feliz do mundo. Mas a Bíblia mostra que nós, como povo de Deus, jamais, jamais, somos ou estamos imune à vulnerabilidade. Nós somos fracos, nós nos desanimamos, nós enfraquecemos, nós entramos em crises de desânimo, de perda de prazer, de satisfação, de contentamento. Pessoas, circunstâncias, acontecimentos, roubam a nossa força, a nossa alegria, o nosso ânion. E o profeta Zacarias, juntamente com Ageu e Malaquias, eles foram levantados por Deus para encorajar o povo de Deus a fazer a obra de Deus na força de Deus. É Zacarias que vai dizer aqui no capítulo 4, ele diz para a liderança, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. E o Senhor se lembra de nós, da nossa estrutura, daquilo que somos, mas o Senhor também envia para nós as suas promessas. E essa promessa aqui, que está aqui hoje à noite, é para o nosso encorajamento, é para o nosso ânimo. Se você está batido, se você está desanimado, se você está desencorajado, se você é um narcisista, uma das coisas que me entristece no narcisismo, é que o narcisista, ele não tem nenhum tipo de empatia, de sentimento pelo outro. Ele é um individualista, ele ama a si mesmo. E a Bíblia vai nos mostrar que como Deus, ele entende aquilo que nós somos e ele quer nos encorajar, nos fortalecer. Então, pegando essa promessa, nós vamos dividi-la em três partes. Primeiro, um fortalecimento singular. um fortalecimento singular. Diz aí, eu os fortalecerei no Senhor. Vamos repetir? Eu os fortalecerei no Senhor. Então, é um fortalecimento extraordinário, singular. Primeiro, porque ele é extremamente necessário. Nós somos fracos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, versículo 13, 14. Vamos ler juntos esses dois versículos da palavra de Deus. Vamos lá? porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Veja as metáforas que ele usa para nós, Deus, vermezinho de Jacó. É uma lombriga. E ele usa a expressão diminutiva, povozinho, porque o que Deus está querendo nos mostrar aqui, e eu já falei sobre isso hoje pela manhã, que a nossa força vem de Deus. E quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, a minha carência, a minha necessidade, quanto mais eu olho para a grandeza do Deus que nós temos, mais forte nós estamos. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Deus diz para ele a minha graça, o que? Te basta. E ele diz, pelo que agora eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, essa promessa de Zacarias, eu os fortalecerei no Senhor, ela é extremamente necessária, nós precisamos desse fortalecimento. Segundo, esse fortalecimento ele é divino e pessoal, veja que Deus usa o pronome na primeira pessoa, eu, eu, Javé, e a expressão Javé Senhor aqui, é o Senhor da aliança, o Senhor do compromisso, o Senhor do relacionamento, não é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, ele usa especificamente aqui, pra mostrar que esse fortalecimento é pessoal, é relacional, não é uma força impessoal, não é um pensamento positivo, mas é a própria pessoa de Deus, ele pessoalmente nos fortalece. Eu queria que você voltasse pra Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, entendesse o que está aqui, quando Deus pra consolar o povo de Israel, ele fala da sua majestade, mas ele termina o capítulo 40, dizendo no versículo 29, a 31, eu queria que você lesse comigo, por favor, vamos lá, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum, os jovens se cansam e se fatigam e os moços desaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, veja bem, é o Deus todo poderoso, o Deus onipotente que transmite dele, da pessoa dele pra nós essa força, é o poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza, aquilo que Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus, é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso encorajamento, é dele que vem a nossa energia, é dele que vem o nosso poder, mas veja, terceiro lugar, que esse fortalecimento singular, ele não é somente extremamente necessário, ele é divino e pessoal, mas esse fortalecimento, ele tem uma característica singular também, que ele é cristocêntrico, veja, no texto, ele diz assim, eu os fortalecerei no Senhor, no Senhor, o que que significa isso? a palavra Senhor aqui, é a palavra usada para Messias, é a palavra usada especificamente, quando traduzida para o Novo Testamento, para a figura de Jesus, e aí você vai entender que é através de Jesus, que a graça de Deus vem sobre nós, abundantemente, transbordantemente, a expressão em Cristo, na teologia de Paulo, nos escritos de Paulo, aparece mais de 200 vezes, e Paulo vai defender justamente esse aspecto de que em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo não há nenhuma condenação para nós, em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos o que? Espirituais. Quando você vai rapidamente Romanos capítulo 8, quando Paulo vai falar da nossa segurança, da segurança das bênçãos que nos vem de Deus, ele vai colocar a partir do versículo 35 de Romanos 8, eu quero que você leia bem forte comigo de 35 a 39, o que é que diz aí? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Veja que a expressão em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nessa posição em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo nós recebemos de Deus esse fortalecimento, essa força, por isso que Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece. Quando você fala de Jesus Cristo como a fonte de poder, eu queria que você fosse, eu gostaria de ler com você, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, bem forte, vamos ler juntos, segundo Coríntios 12, 9 e 10, vamos lá, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, amém? É através de Jesus que vem a graça, é através de Jesus que vem o poder encorajador, Deus derrama o seu poder, esse poder que nos faz lutar, perseverar, prevalecer, através de Cristo Jesus, mas também o fortalecimento ele é singular não somente porque ele é necessário, ele é divino e pessoal, ele é cristocêntrico, ele é gratuito ou gracioso, é muito lindo isso, porque ele não diz eu fortalecerei vocês, mas vocês precisam fazer algumas coisas, eu os fortalecerei e ele está dizendo graciosamente, gratuitamente, eu não estou exigindo absolutamente nada de vocês para que eu transfira para vocês, para a fraqueza de vocês o meu poder, mas há uma sexta coisa muito interessante aqui, veja que Deus diz assim, eu os fortalecerei no Senhor, esse verbo fortalecer aqui, que é transmitir força, ele está num futuro contínuo, a ideia é mais ou menos assim, eu os fortalecerei para sempre, continuamente, não haverá nenhum momento que eu irei deixá-lo, eu sempre estarei derramando sobre o meu povo, a força que procede de mim, amém? Vamos pensar na nossa salvação? Há uma doutrina muito bonita, a Bíblia chamada doutrina da perseverança dos santos, e a perseverança dos santos diz claramente que esse Deus que começou a boa obra em mim, ele irá concluí-la, preste atenção, você não vai chegar no céu, você não vai entrar na glória pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, você não tem capacidade de perseverar, tem dia que você acorda se achando o melhor crente do mundo, convertido, pronto para dar vida para o Jesus, tem dia que você acorda um covarde, duvida até ser salvo, ser crente, nós somos estáveis, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, mas Deus não, Deus não muda, eu os fortalecerei no Senhor, por isso, que é muito bom a gente entender isso, Salmo 68, Salmo 68, tem um versículo que eu gosto muito ali, que serve para ilustrar isso aqui, Salmo de Número 68, versículo 28, ele diz assim, reúne, ó Deus, a tua força, força o que? Divina, que usaste para o nosso o que? Favor, reúne-se a tua força, essa força, dá uma ideia de força em força, força em força, é um ato contínuo de Deus, lá no salmo, lá no salmo no salmo 29, dá uma olhadinha lá rapidamente, salmo de número 29, no versículo 11, encerrando esse salmo majestoso, o salmista diz, o que que ele diz aí, bem forte, versos, o Senhor abençoa o Senhor dá força, presente contínuo, a força, a nossa força vem do Senhor, amém? Então, a primeira verdade que essa promessa que Zacarias, que Deus faz através de Zacarias, é sobre um fortalecimento singular e exclusivo, eu os fortalecerei no Senhor, segunda lição que o texto nos ensina, qual é o propósito desse fortalecimento? Por que que o Senhor Deus nos fortalece em Cristo Jesus? Qual é a resposta? Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, o propósito do fortalecimento de Deus é para que nós andemos no seu nome, e o que significa isso? Há muitas respostas, biblicamente falando, significa que Deus os fortalece para que nós possamos desfrutar da sua companhia, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Deus está comigo, eu tenho que viver e andar consciente dessa companhia, dessa presença, essa presença me dirige, essa presença me encoraja, essa presença me fortalece, essa presença me anima, essa presença não me faz desistir de absolutamente nada, mas a Bíblia fala, andar no seu nome, significa andar na liberdade de Cristo, está lá em Gálatas capítulo primeiro, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ou seja, é viver plenamente a nossa liberdade em Cristo Jesus, Cristo é a nossa carta de alforria, Cristo nos liberta de todo tipo de escravidão, Cristo é a nossa libertação total e completa, mas a Bíblia fala também que andar no nome do Senhor significa ser firme, não é em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, eu queria que você lesse lá comigo, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, vamos ler juntos, palavra de Deus, o que é que diz? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele erradicados e edificados e confirmados na fé tal como fossem instruídos crescendo em ações de graça, é andar em Cristo, firme, nada de bobeira, mas significa também que nós andaremos fazendo tudo no nome do Senhor Jesus, esse nome é poderoso, esse nome abre portas, fecha portas, esse nome nos coloca na presença da sala do trono, na presença de Deus, ele é o novo e vivo caminho para nós chegarmos à presença de Deus, andar no nome do Senhor, Salmo de número 80, livro dos Salmos número 80, versículo precioso também, diz o versículo 17, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecesse para ti, versículo 18, bem forte, o que que diz? E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o que? Nós jamais nos apartaremos de Cristo se nós invocarmos o seu nome, é no nome de Cristo que nós somos vivificados, esse nome é poderoso, amém? terceiro lugar, para a gente encerrar, nós temos aqui um fortalecimento singular exclusivo, nós temos o propósito desse fortalecimento, que é andar no nome do Senhor, e fechando o versículo, a garantia, qual é a garantia? Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor, diz o Senhor, a garantia que nós temos aqui, é que o Senhor não mente, aliás, ele não pode mentir, a palavra de Deus é infalível, a fidelidade de Deus perfeita, Deus é imutável nos seus planos, nos seus projetos, Deus é imutável no seu ser, Deus é imutável na sua palavra, Deus é imutável nas suas promessas, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, quando ele diz, está dito, e ele mesmo diz, que quando ele fala a sua palavra, jamais voltará para si mesmo, o que? Vazia, quando ele diz isso para mim, para você, o Espírito Santo está fortalecendo seu coração nessa noite, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus restaura a alma, a palavra de Deus alegra o coração, a palavra de Deus ilumina os olhos, a palavra de Deus dá sabedoria ao simples, a palavra de Deus ela vem da boca de Deus, da mente de Deus para nos fortalecer, amém? Então nós estamos começando essa jornada hoje, e nós vamos para a frente, e para cima, espero que você não morra, se morrer também vai para o céu, não é? Mas vamos, a força é do Senhor, vamos fazer a obra dele, enquanto é dia, porque a noite vem, ninguém pode trabalhar, feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus, feche os seus olhos, quem está precisando desse fortalecimento do Senhor aqui nesta noite, levanta a mão, não precisa ser todo mundo não, só os mais desesperados, Senhor Deus, nós queremos diante do Senhor reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que sem Ti, nada somos, nada podemos fazer, mas Tu és o nosso Deus, o Senhor quis ser o nosso Deus, o Senhor nos escolheu para ser o nosso, para nós sermos o Seu povo, povo exclusivo, povo comprado pelo precioso nome de Jesus, e Pai, o Senhor conhece a luta de cada irmão aqui, o Senhor conhece as fraquezas de cada um aqui, e nós precisamos nessa noite que na nossa fraqueza o Senhor derrame graça, o Senhor derrame força, poder, para que nós possamos continuar andando no Teu nome, Senhor, nós não queremos andar no nosso nome, nós não queremos andar na nossa força, nós somos totalmente dependentes do Senhor, livra-nos ó Deus do narcisismo espiritual, livra-nos ó Deus da falta de empatia, de misericórdia, de amor uns pelos outros, que sejamos ó Deus mais exigentes de nós mesmos, e menos exigentes do próximo, que vejamos mais os nossos defeitos, as nossas fraquezas, ao invés de ficar olhando para o outro, pai querido renova o coração, a esperança, a alegria, o contentamento do Teu povo aqui nesta noite, nós vamos participar da ceia do Senhor, e nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados cometidos, que ao comermos o pão e ao bebermos o caro, se o Espírito Santo possa estar purificando a nossa vida, que esse meio de graça estabelecido pelo Senhor, esse sacramento possa nos trazer à memória o que Cristo fez por nós, mas principalmente o que nós somos em Cristo, derrama graça, derrama perdão, derrama restauração, encorajamento, consolo, no coração do Teu povo, da Tua igreja nesta noite, essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus, amém.